Então bora lá né, vai deixando seu like, se inscrever no canal pra ajudar nós né, então vamos lá Ah vai também embaçada a imagem porque eu tô gravando com o celular então me desculpem se ficar meio embaçado Eu vou posicionar aqui pra você, tá dando pra ver né Bom vou começar mostrando meus cadernos Os cadernos mesmo, caderno de desenho, ó, ele é assim Muito bonito, dentro ele é assim, dessas folhas assim, legal né Esse aqui é o caderno de desenho Agora eu vou mostrar, eu vou fazer o sexto ano Agora eu vou mostrar o caderno de 10 matérias Esse aqui é de 10 Ó Tá focando, gente Eu não sei É, aqui em cima o nome é Bout for Muito bonito Atrás ele é assim E por dentro Aliás, assim ó Vem os dados pessoais pra vocês aproveitarem Infelizmente, né As folhas deles são assim Desse jeito Esse aqui é o caderno de 10 matérias Agora eu vou mostrar pra vocês meus cadernos de 96 folhas Ó, esse aqui Uma amarelo Ele é desse jeito Eu comprei Dois amarelos Dois amarelos Dois vermelhos Dois vermelhos Dois azuis Esse azul é muito lindo, gente Eu amei ele Olha aqui Legal Muito bonito, né Não sei se tá dando pra ver Tá Aí Comprei dois azuis Né E esse é o caderno Agora eu vou mostrar pra vocês Agora eu vou mostrar Agora eu vou mostrar as coisas Comprei essa régua Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Vem seis canetinhas Seis canetinhas Aqui, ó Muito bonito, né Agora eu vou mostrar Com o meu estojo Eu vou tirar ele do saco Pra ver Esse aqui, ó Ele é de Corujinha Bonitinho, né Dentro dele é ele assim, ó Ai, tá difícil de abrir Ah, mas estranho Gente do céu Um zíper Aqui Aí, abriu Bem, então ele é assim, ó Muito bonitinho Eu gostei dele Ele é cheio de Tranzinho Sem corujinha Muito legal Agora eu vou mostrar Eu comprei essa cola Cas Cola Cas Cola aqui Essa cola Não sei se está focando Gente, desculpa o barulho No fundo É por causa É por causa Do rádio Agora eu comprei também Essa Esse transferidor Aqui, ó Dá pra ver Esse transferidor E também Comprei Essas coisinhas aqui, ó Grampiador Vou tirar aqui pra vocês verem Como é que ele é Ele custou Foi R$9,99 Grampiador Esse aqui Eu vou ver se eu consigo Tirar ele da caixa Aqui, ó Aqui, achei o lugar Tava tirando errado Ele é rosa E o rosa vermelho, sabe? Bonito até Eu gostei muito dele Deixei na caixa, né, senhor? Perigoso estragar Também comprei Essas três canetas Comprei uma Azul Azul Preta E vermelha As mais principais Comprei o marca texto Foi R$2,99 Marca texto Eu gosto desse daqui, ó Olha do jeito que ele é Muito legal Comprei ele Comprei um Esse lápis Descrever Da Não tá falando A marca aqui E também Comprei A lapiseira Comprei essa lapiseira É Rosinha Meia Roxa R$0,07 E aqui tá o gratis Pronto Essa parte acabou Agora eu vou mostrar As coisas que eu comprei Pra, né Pra escola, né Que eles pedem pra eles, né Vou mostrar aqui Vou mostrar aqui Pra vocês Bom Uma fita Essa fita aqui, ó Uma fita E uma cola 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 quente Bastante cola quente Só um Que eles pediam E também Comprei Essa cola Tech Bond Essa aqui, ó Tech Bond E Ai Estranho Pesado Nossa, isso é muito pesado Cansa, viu Esse O que é isso? Esse aqui, gente Nossa, o que é isso? Eu acho que é folha Nossa, o que é isso? Gente, se vocês souberem O que é isso Deixa aí nos comentários Porque eu não sei Só tá dizendo Premium A4 Ah, é folha, gente É folha branca Nossa Tão fácil de saber Acabei isso mesmo Agora eu vou mostrar Dessa sacola aqui A última sacola Comprei Essa Cartolina Branca Também comprei Essezinho Vem aqui Comprei Um Azul Roxo Vermelho É Essas cores aqui E por último Esse aqui, ó Que eles pediram Também Esse pão aqui Que eu não sei Como é que é o nome disso Tá dando pra ver Bom, e foi isso Que eu comprei Tem mais É, só isso mesmo Espero que vocês tenham gostado Já vai deixando seu like Se inscreve-se no canal Pra ajudar nós, né E é só Um beijão E tchau E aí E aí Obrigado.